Fala galera do YouTube, beleza? Ale Ponteiro na área, bem-vindo de volta, faz tempo que eu não faço nada E eu tenho recebido muito pedido da galera relacionado ao Fishing Plant para fazer uma atualização Muitas pessoas estão reclamando sobre o farm que deu uma piorada Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer uma atualização dos peixes que eu gosto de farmar Que eu particularmente gosto, cada um tem sua opção para você fazer um dinheiro e um XP Começando por Nova York, no Picão, tá bom? Então eu vou mostrar o equipamento que eu vou usar Eu vou mostrar na loja, e aí eu vou fazer Picão, Bass, Pike, eu vou subindo os lagos, Estujão Fazer tudo que eu acho bacana agora para 2020, já para começar 2020 Principalmente para quem é novo, para quem está começando Mas serve para quem também é antigo também, porque tem muitos caras aí das antigas que estão reclamando que estão nerfados E eu fiz uma live há duas semanas atrás, nem isso, uma semana e meia atrás do Fishing Plant na Twitch E nós pegamos mais de 10 Bs únicos, estava eu, Cid e a Pan Pegamos mais de 10 Bs únicos, foi até, se eu não me engano, foi até mais de 15 se eu não me engano Foi muito Bs, então não sei se nerfou agora de 3 dias, 4 dias para cá Mas até a semana passada, pelo menos lá o Bs não estava nerfado não Principalmente à noite, pescando de todos os jeitos Então resolvi fazer essa atualização, eu vou fazer a pedido de muita, muita gente Principalmente tem muita gente nova no canal, que vem atrás dos vídeos do Fishing Planet E tem muito vídeo meu antigo, então não custa nada atualizar, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, já deixa o like aí para ajudar, tá bom? Sei que é pescador nato aí, não esquece de deixar lá a bita lá no botão do like, beleza galera? Eu vou entrar aqui que eu vou usar, vou mostrar para vocês aqui, eu vou usar aqui ó Molinete aqui, eu vou pegar aqui ó, cadê? Eu já até cheguei a comprar, já acho que eu não comprei Comprei aqui já ó, como Nova York abre com o level 8, eu peguei esse aqui de level 7, tá? Esse Calisto XS 1400 por 2300, tá bom? A vara ó, varas para molinete, eu vou usar essa varinha de level 4 galera Esse elemental 200 aqui, porque ela pega até 3.2kg ó Então 2 metros aí o comprimento, de 2 a 9 a 9 gramas Tá muito, muito bom de 2 a 9 gramas Não precisa comprar uma varinha mais parruda não, para ir lá para lá Para pegar os picão lá, para pegar outro Space de Nova York também Tá bom? Então vai ser uma artificial de molinete E a linha aqui também, deixa eu ver a linha aqui, acabei a linha, acho que eu nem vi a linha Vou vir na mono aqui ainda, porque se eu não me engano, a Flur de level 8 Ela não está aberta ainda, a Flur não está, eu gosto de usar a Flur, deixa eu ver a multifilamento É, level 5, dá para usar essa aqui ó, 1.8 aqui também Dá para usar essa aqui, deixa eu ver, essa aqui é de 500 metros Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, 12 e tal, vamos usar essa linha aqui ó Que é o equipamento que vocês teoricamente poderiam usar com esse level Então eu vou comprar aqui, deixa eu ver, essa aqui é de quantos metros? 150 metros, tá bom demais É, vou comprar aqui ó, de 1.8, de level 5 Porque você vê que do level 7, 8 aqui é tudo por gold, tá? Não recomendo que, mesmo esquema, não recomendo que gastem gold comprando equipamento, tá galera? Não recomendo não Agora é para comprar licença avançada, tá? Então eu vou comprar essa primeira aqui, vou usar de level 5 mesmo aqui, de 1.8 Com aquela varinha lá, então vai ficar show de bola As iscas ó, iscas artificiais O que que eu vou usar aqui, tá galera? Tem um grande mito, que a gente sempre, eu mesmo sempre comento sobre isso Mas, é, você pega picão, não é só com 1 barra 0 não, tá galera? Você pega com o anzol número 1 também, tá bom? Então é, o que eu vou falar para vocês comparem primeiro aqui É essa shedzinha amarelinha, tá? Essa shedzinha amarelinha É, deixa eu ver Vocês podem usar também esse anzolzinho aqui, ó O 3 gramas aqui É, parece que 3 gramas para aquela vara Deixa eu ver A de 5, cadê? É, de 2 a 9 Dá para arremessar com ela De 2 a 9 gramas Então vamos lá Dá para usar esse anzolzinho aqui também Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Cadê ele aqui? 7 gramas, 5 gramas Eu já pulei Pulei aqui, peraí Aí, deixa eu voltar aqui Não, eu quero clicar na artificial geral Caçamba Aí, beleza Então está aqui Dá para usar essa aqui, ó De 5 gramas aqui Belezinha Deixa eu clicar aqui Que o bagulho está indo aí Beleza De 5 gramas aqui Anzol número 2 Você pode usar essa aqui De 7 gramas Anzol número 1 Essa de 5 gramas aqui Anzol número 1 também Essa gig head Essa shedzinha amarelinha Recomendo que compre Para vocês usarem aí Com aquele gig head Só essa amarelinha aqui Para pegar o picão Não precisa de outra mais não Deixa eu ver outra aqui Deixa eu ver Deixa eu passar mais para frente aqui Essa colher estreita aqui As duas Você pega também 7 gramas, 1 barra 0 Essa colher estreita Essas duas você pega também Deixa eu ver aqui Até para você pegar outros peixes também, tá? Deixa eu ver aqui Cadê? 7, 6 Aqui A de 9 gramas Essa aqui de 9 gramas 1 barra 0 Não vai dar por quê? Porque o limite da vara É 9 gramas Quando eu colocar a shed Ela vai ficar mais pesada Que 9 gramas E a vara Vocês viram que ela Aguenta até 9 gramas O peso Então recomendo pegar Essa aqui de 5 gramas 1 barra 0 Acaba saindo até O preço é o mesmo Para você que era mais barato Mas o preço é o mesmo Você pode pegar essa de 5 gramas 1 barra 0 Para usar com aquela shedzinha E aí Mais outra risca Que eu recomendo São essa Essa roxinha aqui 7 gramas 1 barra 0 Tá bom? Então vamos lá Vamos equipar aqui Rapidinho Elemental Cadê? Elemental 2 200 aqui Deixa eu achar ela Vamos achar ela aqui Elemental 200 Tá aqui A resistência da linha De 1 a 3.2 Vamos colocar Aquele molhete Zinho Calisto Calisto Será que eu peguei ele? Peguei ele mesmo Cadê o Calisto Calisto Esse aqui é da DLC Não quero usar ele não Quero usar Eu não comprei ele Peraí Deixa eu ver se eu comprei ele aqui Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Cadê ele? Dá para usar esse aqui também Galera Dá até para baratear Um pouquinho mais 2 mil aqui também De 2.2 Aqui também Dá para usar ele também Calisto Pode comprar esse aqui De 2.2 E 300 Ele aguenta 2.600 Um pouquinho mais resistência E esse aqui também Então vocês escolhem Se quiser pode Pode pegar esse aqui Galera Calisto 1000 Aqui Deixa eu ver Cadê que foi parar Ah tá Já sei onde é que deve estar Está na minha mochila Beleza Deixa eu tirar para cá Então aqui Varinha Elemental 200 E o molhete Aqui o Calisto XS 1.400 Se quiser pode pegar Aquele outro também Vamos nas linhas Aqui 1.8 Que eu comprei agora Multifilamento Cabe 120 metros Ainda perdi 30 metros Aqui Deixa eu ver se eu consigo vender Isso aqui Eu consigo vender Esse finalzinho aqui Ganhar umzinho aí Vamos fazer Ganhar um Recuperar pelo menos Uma parte do dinheiro Vamos lá Nas iscas Cadê Deixa eu lá ver aqui As iscas agora aqui Deixa eu ver se está aqui Deve estar na minha casa Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Eu posso usar Essas 7 gramas aqui 5 gramas Vou colocar 5 gramas 1 Aqui eu tenho que tirar Coisa da minha mochila Pera aí Deixa eu tirar coisa Da mochila aqui Tem um monte de coisa aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar tudo aqui Está carregando Essa aranha aqui também Belezinha Aí Belezinha Vamos lá Eu vou usar aqui Essa 5 gramas 1 barra 0 Com a shed Amarelinha Que era de 3 centímetros Que era de 3 centímetros Deixa eu ver Se está na minha mochila Se a colher estreita A roxinha Está aqui A colher estreita Está aqui A roxinha E a douradinha Também deve estar aqui Também Deixa eu ver Não, não está aqui A douradinha Deve estar aqui Está aqui A douradinha Aqui também Dá para você pegar Está meu picão Também Essas 3 iscas Belezinha E uma outra coisa Que eu fiz Galera O meu cesto Eu peguei o cesto Do level também Eu peguei o cesto Do level também Que é para a gente ver Aqui O cesto do level 8 Eu não gosto De fieira Porque de repente Eu quero soltar Alguma coisa A fieira Não dá para soltar Então aqui Eu peguei o cesto Do level 8 Que ele cabe Capacidade total De captura 2 kg Desculpa Capacidade total Aqui de 12 12 kg E o máximo Do peixe É de 2,5 Se você pegar Um peixe maior De 2,2,5 Você vai ter que soltar Você ganha O XP Mas você não vai vender Então eu estou usando Bem o equipamento Para pegar aqui Em Nova York Agora vamos ver Vamos ver Se está fazendo Farm mesmo Se parou O farm Começando aqui Por Nova York Atualizando aí 2019 2020 Finalzinho 2020 Praticamente Estamos em dezembro Já Então hoje Acho que é Que dia que é hoje Deixa eu ver Até que dia Que é legal Falar a data Às vezes o pessoal Não fala a data Em vídeo Mas é bacana 8 de dezembro De 2019 Vamos lá Então vamos lá Galera Começando Primeira Primeira dica A de sempre Vamos ver Os horários Pescando sempre O primeiro dia Está uma tanqueira Seria melhor pescar Aqui Das 3 horas Então das 20 Das 21 até dá Mas eu prefiro Pescar aqui Das 2 horas Aqui Eu prefiro Pescar das 2 horas Que está uma crescente maior Então sempre Dá para você fazer Um farm de dia Também Continua o mesmo Mesmo esquema Mas eu prefiro O picão Para a gente fazer Como é farm de picão À noite Só que eu vou adiantar Nesse horário aqui Para as 2 horas No outro dia Já As 21 horas Está excelente Está vendo Já está excelente Então vamos lá Vamos entrar aqui No lago Deixa eu só Colocar aqui Essa aí Está privada Vou entrar aqui Já lembrando Deixa o like Ajuda aí Compartilha com os amigos Vamos lá Qualquer coisa galera Eu não vou mostrar Pegando todos os peixes Para não ficar um vídeo Tão longo Eu vou dar uma cortada Mas eu vou falar Se eu peguei No mesmo dia Ou não Eu vou entrar aqui Olha lá Estou tudo equipado Aqui em cima Vocês podem ver Aqui em cima O sexto de 12 12 quilos e meio Com a varinha Tudo Belezinha Não vou usar suporte Nem nada Estou com a shed Amarelinha Aqui Deixa eu ver Como é que estão As coisas aqui Está tudo Belezinha Deixa eu só lembrar Aqui Está aqui Está belezinha Deixa eu só Ver o meu Para mim subir Aqui Está aqui O meu mouse Está com problema Tive que mudar Eu gosto de subir A fricção No scroll do mouse O meu mouse Está com problema Está subindo sozinho Estou perdendo Algumas iscas Aqui Belezinha Aqui já está de boa Belezinha Vamos lá Eu vou adiantar Para as duas horas Da manhã Como eu falei Por causa do horário Vocês tem que estar Sempre olhando o horário Lembrando que aquelas dicas Permanecem Aquelas dicas De quando for pescar Você vai sair do jogo Não saia do lago Para vender o peixe Sempre Quando você virou As 5 horas da manhã Do outro dia Ele vende automaticamente Sem sair do lago Você só paga a licença A diária Do novo dia Se você for desligar o jogo Não saia do lago Saia lá pela engrenagem Clique aqui no ESC Vem aqui na engrenagem Sai aqui Não vem aqui E sair aqui não Senão amanhã Você vai querer voltar aqui Você vai ter que pagar Uma nova viagem Para vir para cá de novo E lembrando que Nunca esqueçam Nunca esqueçam De comprar a licença avançada Eu tenho limitada De gold Essa aqui eu recomendo Vocês comprem com gold De nova york É uma válvula de escape Também como o texas Caso vocês fiquem negativo Vamos lá Vamos Vou mostrar Pegar alguns peixinhos aqui E aí eu vou cortar Tá galera Só para a gente Já mostrar o resultado final Dessa pescaria Dessa noite aqui Vamos lá Vamos ver Já bateu Aqui já A shedzinha Dá até para mim subir Aqui Um pouquinho Aqui Subiu lá no tablo Lá em cima Ficou reguladinho Bonitinho Já bateu Vem bitá Vem bitá Eu estou pensando Galera O que vocês acham De fazer um torneio Para a gente poder Brincar E tá Deixa nos comentários Aí Cael vou ver Conforme o ânimo Da galera Você vê que Bastante gente Vai participar Eu faço Não é porque Se não Também fica complicado Tá galera A gente fazer Também não aparecer Aparecer ninguém Fica 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 muito complicado E o Fishplank Também fez um esquema De atualização Também Que os sponsors Lá Quem é streamer Pode fazer um torneio Personalizado Valendo mesmo O ranking Lá Eu vou ver Se eu mando e-mail Para eles Lá Eu vou tentar Ver se eu tenho Apesar que nós fizemos As pazes Eles já me mandaram Até Me deram Até o O The Fish Aí o The Fish Que eu tinha comprado Eu acabei sorteando Para quem perdeu Para um inscrito Que ganhou Então a gente Acabou fazendo as pazes Parece que eu E o Fishplank Estamos Vamos lá Levar 2.400 O bom Que a varinha Pequena Você está vendo Que está a setinha verde Então eu estou ganhando O XP Máximo Praticamente Dava para ganhar Acho que um pouquinho Mais ainda Se não me engano Acho que já está O máximo Acho que dá 3 Se não me engano Me corrijam Se não me engano Você ganha Acho que eu ganharia Um pouquinho mais Se ficar vermelho Aqui galera Sempre que ficar Vermelho É porque o que acontece O seu equipamento É muito forte Para o peso do peixe Vamos supor Que se eu estivesse pescando Com equipamento De 10 kg Eu ia perder XP Eu ia ganhar o mínimo Aqui Tipo 20 XP Ia ficar vermelho Então sempre que ficar vermelho É porque você está pegando Peixe muito pequeno Com uma vara muito forte Com equipamento muito forte Então você tem que colocar Equipamento Relacionado ao peso Do peixe Tá bom galera Então vamos lá Eu vou ir pegando aqui Eu vou encher Esses 12 kg Aqui E eu vou mostrar No final Para vocês O quanto que eu fiz Aqui E se está Farmando bem Ou não Tá galera Aqui Eu estou usando Aqui galera Aqui você pode usar Só mais uma coisa Também que o pessoal Acaba perguntando Também Você pode usar Aí ó Twitch Segura o botão direito Travado em cima A vara Você pode usar Stop and go Você pode usar Twitch aqui também O lift O lift drop Você pode usar O que você quiser Aqui tá galera Aqui o picão O trabalho da artificial Eu gosto geralmente De pegar ele Abaixo de meia água Meia água Para 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 baixo Tá galera Tá tipo Trabalhando Mais ou menos Aqui nessa Região Onde a isca Ali tá ali Tá vendo Tô trabalhando aqui No Twitch Vamos ver Vamos ver se bate mais um Até bateu mais um ali Mas não pegou E ó E viu que eu tô com Eu tô com um equipamento ali 5 gramas 1 barra 0 Tá vendo 5 gramas 1 barra 0 Tô fazendo o lift drop Deixando ela dar batidinha Ali no fundo agora Mesmo com a vara Ali travada atrás É só você deixar ela bater Dar uma recolhida Deixar ela bater Dar uma recolhida Você trabalha o lift drop E você faz aquele esquema De puxar Abaixar a vara Muito mais fácil Fazer o lift drop Assim se você Quiser fazer também Vamos lá Vamos ver Geralmente Quando chegar aqui perto Galera O picão também Geralmente Às vezes ele acaba batendo Aqui embaixo Em 3, 4, 4 metros Então insistam aqui No trabalho Até o final Insistam até No final Vamos lá Vamos voltar aqui Fazer o twitch Que tá mais pertinho Baixar um pouquinho Aqui Bateu Bateu 8 metros Tá vendo O que eu falei pra vocês Não desistam Trabalha Galera Por enquanto Vou falar pra vocês Continua o mesmo esquema Não tô vendo nada Nerfado Tá batendo do mesmo O mesmo jeito Parece que eu tô fazendo Vídeo em 2016 Ainda Parece que eu tô fazendo Vídeo Parece que eu tô em 2016 Pelo menos aqui no picão Tá de boa Tá de boa mesmo Vamos ver Vamos ver Isso aqui que eu peguei O gostoso aqui Equipamento fraquinho Dá uma briga Mais gostosa Dá pra gente Com esses peixes pequenos Aquele negócio que a gente fala De pegar equipamento leve Pra você pegar peixe pequeno Você torna o jogo Mais gostoso Você tem uma briga Melhor aí Com os peixes Que a gente tem Mania de comprar equipamento Pesado Rebocar tudo Aí perde Perde a graça E quando você faz isso Você acaba Tendo uma nova Uma nova diversão Porque você tá Brigando com Com os peixes De novo aí Com equipamento Mais fraquinho Você sente O mesmo peixe brigar Você tem Aquela diversão De novo Da briga Com o peixe Vamos trazer esse aqui Só pra mostrar O tamanho desse aqui Vamos ver ele Vamos ver Será que eu peguei Um troféuzinho Uma dica que eu dou Pra quem quer pegar Troféuzinho Mas isso Eu não sei Tá galera É pra mim Eu dou mais sorte Tá galera Eu dou mais sorte De pegar troféu Do picão Com aquela Colher estreita roxa Que eu comprei Aquela estreitinha roxa Tá galera Ó Picão verde 1,6 kg Aqui já bateu 121 XP Tá vendo 1.500 Tá bacana Galera Tá bacana Tá bacana Vamos levar aqui E tem essa colherzinha Aqui que eu tô falando Deixa eu mudar aqui Pegar a colherzinha Deixa eu até jogar Pra vocês aqui Pra vocês verem Cadê ela Cadê ela Aqui Colherzinha Estreita roxa Tá aqui 7 gramas 1,0 Vamos lá Vamos trabalhar Eu dou mais sorte De pegar com esse aqui Eu dou mais sorte De pegar com essa aqui O gostoso Que se pegar troféu Com ele aqui Vai dar uma briga Bem gostosa Porque o A linha é de 1,8 Então vai dar Um trabalho gostoso É gostoso mesmo Essa aqui Eu vou trabalhar Mas no top goal Conto velocidade 2 A velocidade aí galera Não tem muito exato Assim Aqui no jogo Tá O correto O importante é você Tá fazendo o trabalho Ali Se você tá Velocidade 2 Velocidade 3 Velocidade 4 Se tiver com o peixe Se tiver com o peixe Bater O peixe vai bater Não tem problema Tá galera Ah não Só pega Tem gente que fala Você só pega picão Com o lift drop Você só pega com o stop goal Só pega mentira Você pega com todo tipo de trabalho Pega no twitch No lift drop No stop goal No Qualquer um No contínuo lento Se você quiser só Vim recolhendo Só Você vai Vai pegar também Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui mais a A velocidade Dá pra trabalhar no 3 Aqui ó Trabalhar no 3 No stop goal Vamos ver se eu vou pegar Alguma coisa com Com a Com essa colherzinha Se você Quiser baixar um pouco A ponta da vara Isso também é bacana Se você quiser trabalhar Um pouco a isca Mais em cima Você levanta um pouco A ponta da vara também Bastante dicas aqui Galera Bastante dicas aqui Pra Pra vocês Atualizando o vídeo Fazendo aí Pelo que vocês estão Me pedindo Tá galera Então eu vou fazer Uma atualização aí Dos vídeos Dos principais peixes Tá galera Não vou fazer No geral não Dos principais peixes De farm Principalmente de De farm Tá Vamos lá Vamos Vamos só tentar pegar Só mais uma Nessa colherzinha Só pra vocês Só pra vocês verem Vou trabalhar com a ponta Da vara um pouco Mais abaixo Porque eu quero Trabalhar em meia água Aqui ó Um pouquinho abaixo Da meia água Trabalhar aqui ó Aí eu tô na velocidade 3 Tá valendo stop goal Vamos ver se vai bater Alguma coisa Vamos ver Lá no Lá no gig Vocês viram que eu peguei Um atrás do outro Mas isso aí é Muito da Da sorte De cada um também Lembrando que assim É que eu falei Em questão do anzol Eu falei que você pode pegar Com o anzol número 1 E 1 barra 0 Quanto maior o anzol Eu acho que a probabilidade De você pegar Os peixes maiores Então aí Fica a dica também Lógico que os peixes Acaba pegando Até também Com os peixes grandes Pesca Pega também Às vezes também Com o anzol menor Mas a probabilidade De escapar É muito grande Então às vezes Quando você tá perdendo Muita fisgada É porque de repente O tamanho do anzol Não condiz Com o tamanho Da boca do peixe Pensem nisso Tá galera Então é bom Você se atentar É isso Porque eu recebo Muita pergunta Que não tá conseguindo Fisgar na artificial Às vezes é porque Você tá usando Um anzolzinho número 1 Olha lá Pegou embaixo Aqui galera Vocês viram 3 metros Aqui ó Pegou embaixo Tá vendo Trabalhem até Até o final Trabalhem até o final Já tô com 4,3 kg Galera Pescando À 2 horas da manhã Belezinha Então vamos lá Eu vou continuar Fazendo farm aqui E eu volto No final Mostrando quanto Que eu fiz Aqui Isso eu fiz Nessa noite só Tá Pra não ficar Um vídeo muito longo Vamos lá Tá aí galera Fechamos aqui Na realidade Fechamos até Com chave de ouro Um picão verde troféu O último que eu peguei aqui Pra fechar os 12 kg Olha lá 3,34 Eu tô na mesma noite Fechei aqui Você vê Eu comecei ali 2 horas da manhã Do jogo 3,45 Eu fechei os 12 kg Tá vendo Ainda fechei Com picãozinho troféu De 2 kg 177 400 e pouco E 220 de XP Praticamente Eu fiz esses 12 kg Em menos de 20 De 20 minutos Do tempo real Se colocar aí O tempo de explicação Que eu dei aqui Sobre equipamento Isca Essas coisas Tá bom Uma coisa que eu esqueci De mostrar Foi o spot Deixa eu pegar aqui Vai preencher ali Tá vendo Que ficou amarelinho Preenchemos aqui O spot aqui galera Eu gosto Eu gosto Estou falando eu Particularmente Entrou aqui no deck Eu gosto de pescar aqui E aí você pode arremessar Aqui Você pode arremessar Aqui Aqui Toda essa região Eu particularmente Gosto de arremessar Até aqui Assim Tá vendo Tem uma árvore grande Marca aquela árvore grande Eu gosto de pescar Aqui Até aqui Nesse cantinho Que é assim E batendo Nessa pontinha O que é aquela Boy Não sei o que é Essa boy Que eu tenho Marcada aqui Mas bom Tudo bem Depois eu vejo O que é essa aqui Porque eu não sei Que boy Que é essa aqui Não tem o boy Marcado aqui O que é isso aqui Ah do lúcio europeu histórico Foi do bagulho Que tinha marcado aqui Isso aqui Deixa eu tirar fora Isso aqui Deletar Isso aqui Pera aí Pra eu enganar Aqui uma E aí Não vai deletar Aqui Aí Delete Pronto Então Pra vocês pegarem É isso aí Vamos ver Quanto é que a gente fez Aqui Então lembrando E outro Deixa eu mostrar Um outro detalhe Olha como é que está O tempo aqui Ele não está top Top não Ele está bom Mas não está top É o top mesmo Deixa eu clicar aqui Mostrar o tempo Pra vocês ver Seria aqui Assim Então eu peguei Aqui na atividade Mais ou menos Média Então farmei De boa Pelo menos aqui O mito aqui Do farm Do picão Está quebrado 2020 Pode Já vou botar Pra 2020 Porque final do ano Isso aqui Não vai ser mudado Tenho certeza Esse farm Tá Então aí Está Pelo menos Do picão Do level 8 Para quem está Querendo fazer farm Está normal Tá galera Normal E o próximo vídeo Qual que vai ser O best Deixa eu pensar aqui O best Lá na O best Lá na Lá na Lá na Flórida Isso Aí eu vou fazer o best Depois eu faço o pike E a gente vai vendo Um por um A gente vai quebrando o mito Aí se está nerfado Ou não Porque a galera Falou que o Shempante nerfou Isso e aquilo Eu não sei Eu estou meio afastado Então eu prefiro jogar Antes de falar Eu prefiro ver Para crer Foi o que eu fiz Agora Então lembrando Aqui Está vendo a atividade Aqui O alto Se estivesse aqui Ia ser melhor ainda Então nesse período Se você não conseguiu pegar Aqui você pode adiantar Jogar das duas horas Aqui em diante Eu nessa noite Aqui Nessa noite Aqui Por exemplo Aqui Eu prefiro Em vez de vim Das 21 horas Eu prefiro vim Das duas Eu prefiro vim Das duas Aqui Nesse período Aqui Do que As 21 horas Porque as 21 horas É mais curto Aqui você tem Três horas Para você pegar Aqui Praticamente Aqui você vai ter Duas Praticamente Então Geralmente o pessoal Adianta para 21 horas Aqui seria melhor Adiantar para as duas horas Tá Então vamos lá Não clique em sair Aqui Para vender os peixes Tá galera Não clique em sair Vamos fazer o seguinte Deixa eu voltar Pescar aqui O que eu tenho que fazer Agora aqui Adiantar Para a próxima Que seria As duas horas da manhã Do outro dia Igual eu falei Eu vou adiantar As duas horas Duas horas da manhã Do outro dia Eu vou avançar o tempo Ele vai dar aqui Estender o alojamento Que é para a gente continuar A gente paga um preço De 500 Para prorrogar Então quer dizer Não preciso sair do lago Para me vender os peixes Então vamos lá Eu vou prorrogar E aqui vai vender os peixes Automaticamente Então o que eu fiz 1000 de XP E 2361 Lembrando que eu estou Com o sexto de 12kg Que é para level 8 Esse vídeo Então E aí já mostrando o farm Também Se tivesse com Premium é da 1000 e 1500 É 50% Aqui 3500 Tá bom Um bom farm galera Um bom farm Em menos de 20 minutos Um excelente farm Para quem está no level 8 Esse dinheiro Esse XP aqui São excelentes Excelentes mesmo Então o mito Do farm Aqui de Nova York Quebrado Tá bom galera Deixa aí nos comentários Se tiver alguma coisa Que eu esqueci de falar Me atentem aí Tá Que eu estou meio afastado Também Eu vou voltar a atualizar E eu vou Deixa aí também Sobre os torneios O torneio aí Se for fazer torneio Vocês participam aí Descreve aí Se participam ou não Para fazer um torneio Vou ver se eu faço Algum esquema De pagar alguma DLC Alguma coisa Para o primeiro colocado Não quero ver O esquema certinho aí Aí o próximo agora A gente vai para o best Para ver o mito Se está nerfado Ou não Então aqui Já serviu Um vídeo Para level 8 Para você farmar E já Quebrando o mito Do farm Que está nerfado E não está Tá bom galera Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like aí Obrigado a todos aí Que estão se inscrevendo No canal recentemente Não tinha dado as boas vindas ainda Sejam muito bem vindos Tá bom E a todos que sempre estão presentes Muito obrigado de coração Amo vocês Beijo no popô Um abraço Deixa o like aí E foi